Música Bom, então Luciene, aqui nós vamos fazer uma correção Nessa parte aqui, ó Foi colocado um amarelo, né? Isso Embaixo, né? Infelizmente ficou muito grande, né? Muito grande Então aqui dá pra ver Então como eu disse, a gente vai fazer a sobrancelha certa, né? Uhum E depois vai fazer um sombreamento ali pra neutralizar o amarelo Ele não fica 100%, né? Uhum Mas já vai ficar bem melhor Vai melhorar bem, né? Aqui também Uhum Ficou um amarelão Agora a gente vai dar uma neutralizada, né? Uhum Esse amarelo incomoda muito Uhum Mas só de dar essa afinada que tava grossa demais, né? É, tava Uhum E dá uma... Já dei uma aliviada na minha expressão, né? Isso, um castanho claro, né? É, tem que ser, né? Então agora... É, tava muito grosso, né? Tava, nossa, tava horrível Então podemos fazer nesse design aqui? Pode fazer Uhum Pode fazer sim Então gostou, Lu? Ah, tá começando a ficar feliz da vida já É, não ficou perfeito, né? Mas pela primeira assim, né? Já tá... Nossa, já deu uma modificada muito grande no meu rosto Ainda tem aquela parte amarela ali Aham Mas daí agora a ideia é neutralizar, né? É Então tudo vê de longe, ó, já mudou Já mudou, já não vê tanto mais, né? Aham Porque as fotografias ficavam assim mais tenebrosas, né? Porque ela aparecia de longe daí Aham E a tonalidade errada, né? Então, pois é, por causa da tonalidade errada Por isso ficou mais horrível ainda Mas vai ficar ótimo Isso, nas próximas a gente vai agora Quase nem aparece assim Olhando aqui meio de perto, tá legal, né? Uhum Mas aqui que aparece um pouquinho a sombrinha aí de baixo Então a gente vai tentar pôr uma cor da pele ali Pra gente neutralizar ela agora, né? Uhum Mas tá ótimo, já ficou bem boa, né? Já melhorou muito, nossa Tô começando a ficar feliz já com a minha sobrancelha novamente Ah, isso é bom Isso é ótimo, né? É dura, né? Quando a gente faz um trabalho e um resultado Nossa, ó, você não tem ideia É a primeira vez que Que os primeiros tempos, né? O primeiro, agora o último ano até já tava mais conformada Mas assim Conformada, mas querendo arrumar alguém que arrumasse pra mim, né? Uhum Porque é difícil uma pessoa que queira arrumar, sabia, Jac? É, eu já fui me especializando mais nisso, né? Pois é, por isso que ela me indicou Porque ela, como ela falou Não, fazer a primeira vez é fácil Agora, arrumar não é qualquer um que arruma, não Né? Ó, mas é legal, né? Que a gente vai É legal que tem alguém que, né? Que consiga fazer isso pra gente Mas ficou bem legal Então, daqui 15 dias, daí você volta, né? Volta No mesmo horário pode ser, né? Então aqui tava amarelo, né? A gente colocou castanho Que já melhorou bastante Agora A missão agora A missão agora É tirar este amarelo Que tá fora do design, né? Uhum Então pra isso nós vamos neutralizar Com... Que a cor da pele Ela vai amarelo Ela vai branco e vermelho, né? Uhum Então como o amarelo já tá aí A gente tem que fazer Uma mistura de branco e vermelho Formar um rosinha Bem clarinho Uhum Pra junto com o amarelo A gente Neutralizar Ele vai ficar uma cor mais clara Então aqui fizemos um processo De neutralização, né? Do amarelo Então agora a tendência Que fique o branco aparecendo Um pouco mais Um... Na verdade não é um branco, né? Seria um rosa Mas aí Depois de 15 dias A gente vê o resultado, né? Que daí Sai a casca A gente já vai ver O que vai ficar realmente Uhum Tomara que não fique verde, né? Não, verde Não vai ficar não Não vai ficar Olha, já melhorou bastante o olhar, né? Nossa Olha aí Ficou bom Ele levantou, né? Meu olhar aqui, ó Você viu como levantou? É Aqui, ó Assim, dos lados Né? Tava meio caidaço Assim, né? É Quando fica meio arredondado Fica estranho, né? Depende de como Coloca É Aí, então Até 15 dias A gente... Oi O teu nome é Gabi, né? Uhum Daí você já pegou autorização com os pais Tá tudo certinho, né? Tudo certo E agora nós vamos dar uma analisada na sua sobrancelha, né? Tá feia na foto É O que que tá acontecendo, né? Já tá grossa no começo, né? E falhadinha no final Não tem tanta sobrancelha, né? Uhum Uns pouquinhos pelos Mas já são insuficientes Essa também Bem ralinha no final, né? Uhum E tá muito larga, né? Entre as sobrancelhas também Então agora a gente vai fazer um esfumaçado Pra gente descobrir o melhor design, né? Pra sua sobrancelha, né? Uhum Então olhou isso aí mesmo? Gostou? Isso mesmo gostei Olha como Então assim de lado valorizou bastante Então pronto pra encarar agora a definitiva? Vamos lá Então vamos lá Então Gabi, gostou da sobrancelha? Gostei Era isso aí o mesmo? Era Foi sofrido um pouquinho? Só um pouquinho Só Mas você fez sem pomada, sem nada, né? Verdade Ah, mas é melhor também Daí você já sente a dor tudo de uma vez só Agora ela até parou de doer Porque eu já passei a pomadinha Ó, então depois de 15 dias você volta, né? Pra gente ver se ficou alguma falha Uhum Até que fica numa falha Mas é uma pintinha, né? Eu tenho uma pintinha em cima da sobrancelha Aí isso meio que confunde mesmo Aham, não Mas tá, ficou lindo Isso que é importante Você gostou? Gostei, amei Ah, então isso que é importante Como que eu posso dizer? Diferente do que eu imaginava que ia ficar Ainda ficou melhor Ah, então tá bom Ficou melhor do que a gente imaginava É, porque todo mundo falava Ah, vai ficar assim Vai ficar assado Vai ficar verde Tipo assim Ficou bem natural Ficou bem natural Parece os Os risquinhos da sobrancelha mesmo Tipo, dos fiozinhos da sobrancelha mesmo Legal, então Daí você não pode esquecer de voltar daqui 15 dias, né? Uhum E daí se ficar alguma falhinha Tá incluso no preço, tá? Tá bom Tudo de bom Obrigado por ter escolhido o estúdio Obrigado De nada Tudo bom, Gabriela? Tudo Como é que foi essa semana aí com a sobrancelha? Foi O que o pessoal achou? Bom? Bom, nem achou que era tatuagem, né? Parecia que era meu mesmo, mas Ninguém falou que era nada, né? Uhum Mas ficou bem natural, né? Uhum Ficou bem legal mesmo E cicatrizou rapidinho? E na mesma semana, se duvidar Foi na quinta-feira que eu fiz, né? Uhum Acho que no sábado já não tava nem sentindo mais Tá legal Eu tava passando a pomada Uhum Daí hoje fizemos mais uns retoquinhos, né? Uhum Pra finalizar E aí, agora você olhou? Ficou legal? Ficou, ficou certinho, meu senhor Agora ficou Então tá bom, agora você tá pensando em fazer uma tatu? É É Mais ou menos Uhum E nunca corrigiu Nunca cresceu pelo aí, nada Bom, aqui é a segunda fase, né? Onde a gente pinta E vê se é isso mesmo Em termos de design, né? A ver se ficou bom Então, Tatiana, gostou do resultado? Adorei Então, acabamos de fazer, né? Tá desse jeito Vamos dar um look aqui no olho Pra ver bem o fio a fio, né? Ó, então o conceito de fio a fio É mesmo ficar parecido com Fiozinhos da sobrancelha Aproveitando um tanto De fios naturais, né? Que você já tem Ela vai dar esse resultado Aqui são vários fiozinhos Aqui, de uma distância média Ó, não tem como dizer que É uma maquiagem definitiva, né? Então, daqui 15 dias, né? Daí você volta Pra gente ver cicatrizadinho Se ficou alguma falha Se ficou alguma coisa A gente conserta e filma de novo Tá ótimo Gostou do resultado? Adorei Tá legal Olá, Tatiana, tudo bom? Tudo ótimo Você fez a sobrancelha definitiva E depois de 15 dias Você voltou pra ver se precisa, né? Fazer algum retoque e tal Que estava incluso Mas, pelo que eu tô olhando Nem vai precisar fazer nada, né? Ficou perfeita Olha só que legal Olha só que legal Foi uma bend Com certeza Com certeza E mais mulher Mulher retorca Já presta mais atenção Nessas coisas Ah, mas legal então Fico feliz que tenha ficado perfeita Nem um retoquinho Não vai precisar, né? Não Mas se precisasse A gente já fazia agora, né? Resolvia Então, muito obrigado Por ter escolhido o estúdio A gente agradece É, eu volto